5 dicas para um carnaval mais saudável Estar desidratado pode dificultar o controle da sua temperatura corporal, aumentar a fadiga muscular, causar dor de cabeça, prejudicar suas funções metabólicas e reduzir a sua motivação. Fora que tomar água retarda o processo do metabolismo do álcool. Então abuse de água mineral, água de coco, sucos isotônicos, que ajudam inclusive a repor minerais perdidos pelo suor. Falando em bebê, lembre-se de se alimentar muito bem antes de sair para a folia. Isso faz o álcool chegar mais lentamente na sua corrente sanguínea. Dorme mal aumenta o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, prejudica o pensamento criativo e a tomada de decisão, reduz a liberação do hormônio do crescimento, dificulta a recuperação muscular e ainda desregula os hormônios que controlam a fome, a leptina e a grelina, facilitando assim o armazenamento de gordura. Um carnaval saudável é uma alegria para o corpo, para a mente, para o humor e para o espírito. Mas para essa festa ser saudável para todo mundo, respeito é essencial. Respeitar qualquer forma de amor e de carinho, respeitar quem pensa diferente de você, respeitar o espaço do outro, respeitar a cor da pele, respeitar as roupas. Bom, acho que deu para entender. Não seja a pessoa desagradável que vai acabar com o sorriso de alguém, que não aceita os limites de outra pessoa e que não entende que não significa não, né? Não pense que você estará protegido do sol com as purpurinas na sua pele. Até porque pele bronzeada nem sempre é sinônimo de pele saudável. Mesmo se estiver nublado, passe o protetor solar, e se possível evite se expor entre as 10 e as 16, quando a radiação UVA e UVB é mais forte. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Onde é que vão passar o carnaval? Já aprontaram a fantasia? Ou vão aproveitar para dar aquela descansada em casa ou no campo? Contem pra gente nos comentários. Forte abraço e até a próxima.